Fala torcedor, trago para você as últimas notícias do Botafogo de hoje, você que caiu de paraquedas e não é inscrito? Já te escreve, ativa o sininho todos das notificações para não perder as notícias do Botafogo de hoje, vamos lá? No fim da segunda janela de transferências de 2022, o Botafogo realizou uma excelente contratação que na época passou quase despercebida. No entanto, desde que teve a oportunidade de jogar, Lucas Perry tem mostrado que o investimento valeu a pena, com atuações inspiradas como na vitória por 2 a 0 sobre o Ipiranga. O goleiro é um jogador fundamental para a equipe, sendo alto, ágil, rápido, arrojado e com defesas impressionantes que garantem sua posição como um dos principais destaques do time. Fica a dúvida, até onde Lucas Perry pode chegar? Será que ele se tornará um goleiro da seleção brasileira? Independentemente do futuro, o Botafogo espera que ele continue fechando o gol e sendo decisivo para a equipe. Torcedor, se é do seu interesse ficar informado de tudo o que se passa no nosso fogão, deixa seu like nesse vídeo, assim o YouTube continua te entregando as notícias do Botafogo de hoje, meu dever é te manter informado. Recentemente, foi divulgada uma notícia que deixou a torcida do Botafogo animada, James Rodrigues rescindiu seu contrato e agora está disponível no mercado. O meia colombiano, que tem 31 anos, é um sonho antigo do clube e poderia fortalecer o elenco. No entanto, devido ao fechamento da janela de transferências, ele só poderá jogar no futebol brasileiro na próxima janela. A pergunta que fica é, será que o Botafogo deveria investir em James Rodrigues? Como torcedor, eu gostaria muito de vê-lo jogando pelo clube, mas e você? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, torcedor!